Música Alô amigos, quem vale aqui é o Rádio Suba Vídeo Asquilo Calma do Gatinho, Jogatinho da Madrugada De novo aqui nessa parte do... Do Brawl Fire, eu subi pra vora E voltei, tô descendo de novo agora E nós vamos se divertir muito Nessa Dungeon, ou não? Hahaha Pegou o dedo Anfine e agora a gente tá foda A gente tá poderoso, a gente tá brabo Tá brabo? Tô brabo Tá brabo mesmo? Tô, tô brabo Mano, o da hora é que a Nina Ela tem o poder de destruir as pessoas Com o seu... Isso aqui não é a Nina, tô confundindo a Nina aqui Vai Nina, bana esses caras Tome 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 ele tome Banil, banil os dois Caralho, peado Não quer saber não Beleza, agora vou pra cá Ali tem um item, né? Que eu vou pegar também É bom que ela pode banir todo mundo Mano, cara, vocês são demais Obrigado por me ensinar isso, cara Eu não ia conseguir Eu nem ia ter paciência não, cara Sem um banir, não ia ter como não A Nina só tá assim Blá, 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 banir A Nina tá que nem eu no Facebook Tá falando bosta? Toma aí, banido É isso, acabou Acabou Ninguém quer saber de mais nada Eita porra Mano, que monstro da hora Sim, ele é muito legal Caralho Mas vou banir, né? Porque não quer saber XP mais não Mano, o kit de evoluir a gente evoluiu Se não evoluiu até agora, foda-se O bostro fugiu Apesar que eu tiver um save na porta do cara A gente pode ficar tentando evoluir, entendeu? O importante é chegar lá O que tem aqui? E o Yubi teve no S Rainbow Mano, o bagulho do Noé Caralho, o Noé estava aqui, meu Deus do céu Caralho, o Noé estava nessa caverna Armadura protetora pra Nina Vai, Nina Nossa Nossa, era muito forte Diabléu Caralho, mano Ficou muito forte na Nina, velho Vai tomar no cu, pelo amor de Deus Ficou incrivelmente forte Isso aqui são demônios? Não sei Se for demônio, se não for Vai tomar paulada E o negócio é banir Banir Bate pouco, cara Bate pouco pra não ficar nervoso Ih, aumentou o ataque Aumentou o ataque e ficou nervoso Ih, ficou nervoso Ficou bravo, ficou bravo Se curou Mas a gente vai meter o banir Vai, pelo amor de Deus Toma, bane esse cara Toma, bicuda Um, tira um essa bosta Ai, meu Deus Bicho forte, caralho Beleza Tirar um de dano Aí o banir vai tirar Cem mil de mim, né É isso que vai acontecer, né E o banir pega em todos É legal saber Rush Velocidade Tá mais rápido agora Foda-se também Esquivou Toma mais um Quanto dia que essa merda tem Não sei também Vai morrer, filho da puta Banir todo mundo, Nina Pelo amor de Deus Ah, agora não tem jeito Isso aqui vai morrer Banir, vai Eu queria que a gente decida logo o primeiro Pô, você banir Banir, 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 banir Por que a gente não ensina o banir Pra, 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 pra Eu ia ensinar também Ia ser bom Ai, não dá XP Mas eu fico tão feliz, cara Eu fico tão feliz Só de lutar, cara Porque aquele negócio do rio de fumaça Não funciona O item de fumaça, menos Esse aqui é o único Que buscando de verdade Vai, vai Nossa senhora, velho Não morre, foda-se Os dois? Não, só um Nossa senhora Mas deu uma na orelha do rio Que puta que pariu, hein Eu devia contar também, né Porra, mano Mas isso aqui vai ser bem tedioso Vai ser bem idiota A gente descendo essa danja do caralho aqui Nessa velocidade Ah, meu Deus Por que? Por que essa batalha? Agora sim, corre Ah, eu vou usar o item, né, mano De fumaça Smoke Tem? Aqui tem o smokezinho, cara Vou usar o smoke e ainda vou correr Foda-se Não adiantou nada Não adiantou nada essa moça Vai tomar no cu Não adiantou porra nenhuma, vai se fuder Nossa, foi na lata, vai Morreu? Morreu porra nenhuma Nossa, menina Meio tal mãozada na cara De todo mundo Falando assim Tome o Van Hammer Nina Van Hammer É a Nina Van Hammer Essa aqui é a Nina Nina e o Martelo do Banimento Mano, só não posso errar Vai lá Tome ali Tome aí Tome aí Esse golpe ridículo da Blau aí Que não serve pra nada Defendeu Defendeu o que, mano? Caramba, o Hill tá sofrendo ali, mano Hill tá sofrendo um pouquinho, hein Só não morre, Hill Você aguenta Você aguenta Eu acho que você aguenta Sei que a mané Muita dungeon aparecer Tomara que não Ih, caralho Tem pra baixo Tem nada Boa Só tem um lado Foda-se E aqui tá o que? Tem item Tá aqui Calma, essa tartaruga aqui Deve ser demônio também Não sou nem fudendo, né Tartaruga do diamanto Caralho, filho da puta, mano Foda-se Eu quero saber de drop nenhum Porra, só me fudir, viu Só perdi tempo vindo pra cá Entra aquela Bela vagina ali Vou passar uma vaginona Meu Deus do céu Esquerda Foda-se Tem um baú Acertei, caralho Hill is T Vamos ver Vamos ver que merda isso faz Ah, é o bastão Finalmente, mano Pega que é teu, fia Porra, viado O bagulho dá um dano miserável Vamos lá Mano, o melhor Que o Danilo não gasta MP, cara Ei, vai Toma bicuda na cara Caveira Caveira ridícula Vai, toma Morre na minha frente Me deixa viver Me deixa viver Vamos, vamos, vamos Não bota o Hill mais não Não, o Hill está aguentando O Hill aguenta mais dois Eita, porra Pronto É isso Eu vou usar mais fumaça Foda-se Vou usar Não funciona, mas foda-se Vou usar Mano, esse item aqui Infinitamente não funciona, cara Ele não funciona Tá dando batalha do outro jeito Não tá dando nem diferença Tá ligado? Caralho, que raiva desse item, mano O bagulho não funciona Eu tô na fumaça Mas é só a fumaça de cigarro Que tá me cobrindo Porque quando você fala fumaça, né Aí a pessoa que taca a fumaça assim no chão E tipo, fica a bomba de mal Sem a gente sair correndo Mas pelo que eu tô vendo É isso não Eita, porra Calma aí, filha Não é assim não Vamos lá Mano, ela baniu o monstro, né Mano, não é pra ele fugir Tem baú aqui? Eita, porra Mano, eu vou entrar naquela porta primeiro Não, 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 não Meu Deus do céu Errei tudo Até apertei o botão de acelerar o gameplay Caralho, sem querer Sim, tem um botão aqui que acelerar o gameplay, ó Ó Eu botei o gameplay e deixei ele super rápido Ah, mas por que você não usa isso pra as batalhas? Por que não? Porque aí não tem a sensação do jogo real, né Eu quero a sensação do jogo real Eu quero sentir que eu tô jogando um RPG E tô passando por toda aquela parada Não quero... Né, não quero me fuder à toa Caralho, eu tô me dando pra caralho agora, hein Gente, eu vou me fudir nesse torneio Acho que eu vou dar um... Dar um help na galera aqui Vou botar aqui na... Não, a Nina não tomou nada, não Você se fudeu? Não, a Nina se fudeu Você não... Você toma aí, 280 Tem que ter aqui embaixo? Tem a caverna Tem a caverna lá em cima ou tem que ter aqui embaixo? Vamos ver Não, lá devia ter item Já te vai lá Item 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 Eita porra, não teve item Batalha Vamos lá, Bunny Vai, vai, gente Pelo amor de Deus Vamos lá Tenha fé Vamos terminar esse negócio Dentro do episódio 200 Vamos lá A gente consegue Meu Deus do céu Caralho, mano, eu não sei o que você tem que ver esses gameplays Eu acho incrível que o negócio está no episódio 108 108, tá, tá, tô vendo aqui 108 Eu e você, Raio Mas apesar que eu também vejo gameplays longos também Eu vejo do Game Grumps, cara Caralho, meu, 96, veado Pelo amor de Deus Nossa, mano, você machucou o cara Tenta aqui Ela não tem Tem uma escada Dá pra voltar depois, será? Mas não vou deixar aqui nem fudendo Vou na outra Mano, o importante é você derrotar todos esses inimigos com poder Não, tá errado, Nina Bani, filha Toma, bicuda Não morreu Tome Isso aqui também não morreu Tirou um Caralho Vai tomar no cu Isso Agora o vil está na merda Lembrando que não pode apanhar muito, né Senão perde a fusão Lembrei disso agora, viado Que não pode apanhar muito, senão perde a fusão Sabia? Não pode não, mano Vamos ver aqui A Nina vai logo para o nosso Vai ter quatro Ai, não Bati na errada Porra, vamos dar bastante aqui E Se der ruim, a gente A gente dropa Yeah Ah, droga Isso, agora bani Bani o bebê Tome Tome banimento Tome banimento 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 É isso É isso Aqui, dungeon final Caralho A gente conseguiu Vamos embora Essa pó aqui Ih, caralho Tem outro poço aqui Agora fodeu Agora não sei qual Que é o poço bom Agora eu fiquei triste, mano Porque Algum lugar desses lugares Tem um item muito legal Que eu vou perder Mas se der ruim A gente busca A gente busca Como é que seja Esse, mano Esse aqui Desci Beleza Aqui tem mais algo Para descer Não, vai tomar um cu Eita, porra Que é isso Não, não, não Não, não Vai banir Vou te banir Em nome do senhor Eita, porra Te banir Na espadada Que é isso, cara O golpe dessa mina Está muito forte Pelo amor de Deus Jesus que está dando Trezentos e pouco Nos bichos aqui Caralho Não pode ser Peraí, ô filho da puta Eu queria banir O best final Será que dava Banir O último chefe Banir Foda-se E o cara some Eita, caralho Eita, esquivou Esquivou bonito Banir Você lembrou do monstro Meu Deus É um item E... Ah Caralho Como assim? Really? Vou pôr a Nina na frente Porque a Nina Se ela quer no buraco Ela voa Ele é da puta Eu não acredito nisso Caralho Por que, Deus? Por que me deixasse Tão perto do item E me expulsaste? Ah, mano Eu fico puto agora, mano Vai sumar no cu Está errado Essa porra Está tudo errado Vamos pegar Essa porra Mas vamos pegar Vamos pegar Onde que eu estou, velho? Vai lá, vai lá Arregaça na bicuda É engraçado Que esse bicho Toma um de dano Sei lá E ela está arregaçando Deixa eu ver o rio O que eu estou dando Ah, não O rio também está batendo bem Eita porra É, fio Tomou uma na cara aqui Que foi feia Pronto A gente leva 38 Por cima aqui, ó Dragon Helmet Dragon Helmet É o elmo do dragão É o elmo do dragão É, mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Esse aqui não pode equipar Também não pode equipar Ficou perdido pra ninguém Caralho, o rio O rio deve ter uma cabeça Muito grande, né, velho? Porque Beleza Agora a gente vai pra cá Eu vou fazer uma piada Muito bem Daquilo do dragão É grande Que o zéu Nuncava nele Até desistir no meio Tá na bosta, tá ligado? Ah, meu Deus do céu Bani, bani, bani Bani, bani Vambora Livraimos Livraimos do mal Vai Isso, obrigado Mas eles filmam os dois aí Isso Boa Agora eu vou me jogar nesse buraco Ó um balzinho ali, ó Bom, pessoal Não sei quem precisa assistir mais Se você viu até agora Pra você gostou Quem gostou Comenta o favorito Inscreva no canal São Madugatina Jogatina da Madugada Bom dia Boa tarde E boa noite Enquanto vocês voltarem Não vou testar a batalha, não Não vou testar a batalha, não